E na tempo beguiça minha dona Incomendava-nho António López batido em noiva Se António López vai batido em noiva Grigoli, Flávio, manca de vida E na tempo beguiça minha dona Incomendava-nho António López batido em noiva Se António López vai batido em noiva Grigoli, Flávio, manca de vida E o Grigoli, e o Grigoli, bem contando E o Grigoli, e o Grigoli, bem explicando E o Grigoli, e o Grigoli, bem contando Não ven contam se naquele lugar Eu brilgo lhe, eu brilgo lhe, eles contam Eu brilgo lhe, eu brilgo lhe, elesしょう Eu brilgo lhe, eu brilgo lhe, eles contam Eu galgo lhe, eles contam se naquele lugar Enflamo e moço, olé aqui na cor E assim na porta, entregonha aqui Enflamo e moço, olé aqui na cor E assim na porta, entregonha aqui Wee, minina, wee, minina Kipori kubo, esokomikolia Kipori kubo, esokinkive dota Kipori kubo, esokinkive dita Kipori kubo, esokinkive dita Wee, minina, wee, minina E kisori kubo, wei nina, wei nina E kisori kubo, wei nina, wei nina E kisori kubo, wei nina, wei nina E kisori kubo, kisori kubo Esokonu tovia, kisori kubo Esokinkive nola, kisori kubo Esokinkive nila, kisori kubo Esokinkive nilo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal